galera curta aí ó na quinta-feira estamos aí aguardando grama tá tem uma chuvinha aí sábado final de semana até domingo cá uma chuvinha aí mas infelizmente se deixar tá vendo como é que tá ficando vai acabar morrendo aqui ela tá beleza verdinha tá vendo olha que você vê se deixar a grama dela acaba morrendo ainda tá então a grama ela precisa de um cuidado tá bem especial entendo que a grama quando tivesse uma criancinha pra gente cuidar tá a água é igual leite é essencial para a grama poder ficar verdinha a chuvinha caiu aqui ó você vê como é que ela tá verdinha aqui ó pegadinha aqui nesse fundo que eu vou jogar água em cima e deixa correr nessa vala aqui né que ela tá beleza mas por aqui ó como é que já começa a secar olha como é que o solzinho tá nessa tarde aqui meu adorado aqui olha que ela tá azulinho azulinho tá é isso aí galera se gostar dos nossos vídeos tá compartilhe com seus amigos dê o seu like aí e cuide bem do seu jardim tá cuide bem da sua grama da sua grama ficar bem verdinha cuide bem do seu casamento tá cuide bem da sua família cuide bem da sua empresa tá cuide bem dos seus negócios não fique preocupado com o primeiro e nem com o último não tá dê o seu melhor e você pode saber tá o sucesso virá pelo seu esforço tá deus abençoe tem uma excelente noite dá um bom descanso para você eu vou continuar aqui na minha a minha graminha tá cuidado meu jardim para ele ficar bem bonito cuidado a minha graminha para ela ficar linda deus abençoe p ea reportado de luno aneis